O Agro Batido Agora tem o prazer de apresentar Mr. Doc Kiss H.A.S. Mr. Doc Kiss, um filho direto do sensacional garanhão, Mr. Blue Kiss, uma lenda da produção de vaquejada. Mr. Blue Kiss, um dos principais produtores da história da vaquejada e pai de inúmeros campeões. Mr. Blue Kiss, que é filho direto do rolo da forma BQM, Kishu Demun. Na linha materna, o Mr. Blue Kiss é filho da Ima Blueberry, genética de Circle Dog. Mr. Blue Kiss, que é pai da sensacional campeã do Aras PFF, sucessora Kiss, é uma que fez história na cela do vaqueiro Pauline Kuka. Ele também é pai do grande campeão Lampião Kiss, um dos maiores campeões da história do portal vaquejada. Na linha materna, o Mr. Doc Kiss é filho da Sabrina Gamei, uma irmã própria da supercampeã de esteira Fleck Sweet Dream. Fleck Sweet Dream é a água titular do Aras PFF nas competições de vaquejada. Fleck Sweet Dream é a água que ganhou muitos prêmios na cela de vários vaqueiros, batendo na categoria aspirante, amador e profissional, se tornando uma lenda do nosso suporte. Fleck Sweet Dream é a água que ganhou muitos prêmios na cela de vários vaqueiros, Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.